E hoje de manhã foi realizado em Arasatuba um evento em prol do aleitamento materno. As atividades pessoal encerram o agosto dourado, mês voltado para a importância da amamentação. O evento que encerrou a campanha Aleitamento Materno Alicerce da Vida foi prestigiado de perto pela população de Arasatuba. Logo cedo, quem passou pela praça central da cidade conferiu oficinas interativas e também rodas de conversa. Nós temos a Yoga Infantil, a Chantala, que é a massagem para o bebê, para o relaxamento. Tivemos ali uma oficina de sling também, voltada para a mamãe com o bebê e até as crianças maiores. Durante todo o mês de agosto, os profissionais da saúde lembraram da importância da amamentação. Assunto que a Daniele, mãe da Bárbara, faz questão de comentar. Tem muita gente que deixa de lado e é super importante, é importante para a mãe, é importante para o bebê. Então, tirar esse tabu das pessoas de terem vergonha, de tirar o seio, de alimentar o seu filho. Então, era importante estar aqui hoje. A oportunidade também serviu como troca de experiências. Tinha pai, mãe e até gestante interessados no assunto. Eu tenho uma de quatro e agora está vindo a segunda, então a gente sempre se preocupa. Eu tive o privilégio de poder amamentar minhas duas filhas. E participando desse evento é uma forma de a gente estar divulgando a importância e incentivando outras mães.